O governo vai lançar a terceira fase do Pronamp, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Mais de 30 bilhões de reais já foram liberados em empréstimos para ajudar os pequenos empresários durante a pandemia. Com a pandemia do novo coronavírus, muita gente fechou as portas ou atrasou para pagar os aluguéis. E o seu Paulo viu a receita da imobiliária dele cair. Para manter o local de portas abertas, ele recorreu ao Pronamp, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Isso nos ajudou muito. O dinheiro que vem em boa hora, dinheiro barato, com juros de R$ 2,25 da Selic e R$ 1,25 ao ano, com 36 meses de prazo para poder pagar. O Pronamp está disponível para micro e pequenas empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões. No total, foram liberados mais de R$ 30 bilhões em empréstimos durante a pandemia. Um programa que, segundo o Ministério da Economia, pode continuar apoiando os pequenos empresários e, por isso, deve ser ampliado. Uma terceira fase está em negociação. Estamos nas últimas conversas para que nós tenhamos mais uma tranche, mas aí com uma alavancagem de quatro vezes, estendendo mais recursos. E que nós acreditamos que, dado o ritmo de concessões nas últimas semanas, que isso aí será suficiente para atender totalmente a demanda existente hoje no mercado. Na nova fase, os juros devem ser um pouco mais altos e a perda a ser coberta pelo governo será de 25%, em vez dos atuais 85%. O que nós estamos vendo é que esse dinheiro está sendo muito bem usado, seja para garantir a sobrevivência dessas empresas, seja para ter capital de giro agora na retomada, seja até, em alguns casos, para usar uma parte desse dinheiro para melhorar as operações e ganhar em produtividade. Então, vamos lá. Obrigado.